E aí, pessoal, tudo legal? Eu sou João Maldonado, pianista e compositor, e isso aqui é uma música chamada Great Bowls of Fire, é a levada da música, e de um filme chamado Great Bowls of Fire, é um filme biográfico sobre o Jack Lee Lewis, a história do The Killer, o grande pianista do rock. Pois bem, eu vou contar uma pequena história, eu fui muito influenciado pelo Jack Lee Lewis, porque eu fui estudá-lo, eu escutava dia e noite o Jack Lee Lewis, na época não tinha DVD, não tinha CD, não existia nada, e eu fui oito dias seguidos, no cinema coral, ver o filme, que era a história da vida dele, para ver a mão, e como é que ele tocava isso aqui. E Great Bowls of Fire está aí no YouTube e em vários lugares, e eu sugiro, nessa semana do rock, a escutar e a ver esse filme maravilhoso. Eu aprendi muito. Vamos lá? Bom dia, bom dia. Até mais.